Música Fala Mamute, tudo bem? Boa tarde todo mundo aí da Rede Ita, turma do estúdio, rapaziada toda, nossa família também, que a gente tem o orgulho de fazer parte do Campina Grande aqui no Catar. Tudo bem Michele? Tudo bom, boa tarde todo mundo aí, boa tarde Paraíba. Nós estamos aqui em um bairro badaladíssimo, que é o Michérebe, é um bairro sofisticado, de altas lojas, de lojas de grife e tudo mais, porque a Doha, além de futebol, está sendo, é, na verdade, essa capital do luxo e da ostentação. E Copa do Mundo transcende o futebol, é muito mais do que um jogo de bola, a gente conhecer um novo país, curiosidades, cultura, enfim, lojas caríssimas, Michele sempre sai cheia de sacolas. Ah, quem der, hein? Agora a Copa só, jogo sábado, disputa terceiro lugar, que ganhou uma dimensão muito maior, porque o Marrocos quer esse terceiro lugar para cima da Croácia, está todo mundo torcendo para a Marrocos. Fez uma Copa linda, um time que joga com amor, com transpiração, com disciplina tática, bonito demais ver a seleção marroquina em campo. E tem tudo, eu acho que vai dar a Marrocos no sábado, até pela questão motivacional, eles estão mais empolgados do que a Croácia. Sim, sim. Mas para a Croácia também seria super interessante esse terceiro lugar, né? A Croácia veio do segundo lugar na Copa lá da Rússia, de repente estar nesse terceiro ali seria importante também. Claro, é porque para a gente, a gente tem essa dimensão de que terceiro e quarto lugar para brasileiro é meio que, sabe, não é tão importante assim. Segundo plano, né? É segundo plano. Terceiro plano. É, o terceiro ou quarto plano, mas para uma seleção como a de Marrocos seria a melhor campanha, já é a melhor campanha, mas seria algo maravilhoso para eles. E para a Croácia também não seria ruim não, viu? Vai ser um terceiro e quarto lugar aí bem disputado. É, na verdade, uma honra, uma honradez mesmo, né? A seleção de Marrocos que está com os holofotes agora, uma seleção que chegou sem mediatização, com muito trabalho, sem nomes tão conhecidos assim, globalmente falando, e consegue uma epopeia dessa, uma façã e uma proeza, mostrando que a coletividade é que faz a diferença. Não orbitando só em cima de um jogador, mas o time todo jogando juntinho, taticamente muito bem treinado. Parabéns, reverências à seleção marroquina. E no domingo aí, meu amigo, para cima deles, França. Pois é, França e Argentina, claro que a gente queria que fosse a gente iria Brasil, né, gente? Mas já passou, já foi. Na verdade, na semifinal, né? A gente queria que fosse agora França e Brasil. A gente poderia dar o troco dos franceses de 98. Poderia. Mas aí poderia e... Mas olha, eu já esqueci esse troco, hoje eu sou francesa, né? Eu não vou torcer pela Argentina, não vou torcer pelo futebol sul-americano, não. Os argentinos fazem muito barulho aqui, eles tossem muito... Provocam demais. Provocam demais os brasileiros, fazem barulho lá, são nossos vizinhos, temos vizinhos argentinos, eles fazem muito barulho, não nos deixam dormir. Então, assim, pelo meu sono, pela qualidade de vida... E por outras coisas... França. Vai França. Com vocês aí, rapaziada. Rede Ita, única TV de Campina Grande, direto do Catar, a Lele Bleu. É o brito dos franceses. Quer dizer, vai azul. Vai azul. Avante azul. Avante azul. Avante França. Avante.